Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês suculentas que viram colônia, que formam colônia no vaso, deixam um arranjo maravilhoso e de fácil cultivo. Tenho certeza que vocês vão gostar do assunto, se já gostaram não esquece de deixar aquele joinha. E a gente tem a opção de raipar também, agradeço muito. Se você raipar o nosso vídeo, o YouTube vai entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Então bora lá para o vídeo? E a primeira que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje é essa maravilhosa que é a Adrian Babalu. Olha só que linda que é essa suculenta. Aqui ela está com uma cor mais pálida porque eu estou cultivando ela dentro da estufa. E o que acontece quando a gente cultiva dentro da estufa? Ela dá essa impressão de estiolamento porque é uma suculenta que precisa de muito sol para ela ficar compacta. É uma característica dela mesmo ficar mais compridinha e com esse aspecto de estiolada se você não der muito, muito sol para ela. E também fica com essa cor um pouco mais pálida. Vou mostrar para vocês um vaso que eu cultivo aqui no tempo direto para vocês verem a diferença da coloração dela e também da roseta, né? Bem mais compacta. Mas é uma suculenta de fácil cultivo, muito fácil de fazer mudinha. Esse vaso aqui é um vaso que eu fiz não faz muito tempo, é um vaso mais recente aqui no meu cultivo. O vaso que estava todas essas cabecinhas aqui agora virou meu berçário e aqui é tudo cabecinhas que eu cortei dos caulezinhas do antigo vaso. Então eu tenho uma cuia dessa aqui cheia de caulezinhas brotando já e tem essa cuia cheia com as rosetinhas, ó, a forma colônia. Aqui na verdade eu fui plantando todas as rosetinhas e já fiz ele no formato de colônia. Porque o Adrian Babalu, ele não fica saindo muitas mudas no caulezinho. Então para você fazer ele aumentar e virar uma colônia é melhor você decapitar e fazer já um vaso cheio. Porque o crescimento dele é um pouco mais lento, tá bom? Esse daqui, por exemplo, é o que eu falei para vocês. Olha só a diferença. Também fica compridinho, ó, porque é uma característica da Adrian Babalu, ficar assim mais compridinho. Esse aqui eu cultivo no sol, na chuva, no tempo mesmo. Mas olha como fica bem mais compacta as folhinhas, ó. E a coloração também. Vamos comparar um do ladinho do outro a coloração. Olha só a diferença. Tanto do formato da roseta, né? Quanto a coloração. Então depende do lugar que você cultiva as suculentas. Conforme o ambiente que elas estão, elas ficam diferentes no cultivo. Às vezes você pensa até que não é a mesma suculenta. Só porque ela está sendo cultivada em outro ambiente. Então, ó, bem mais pálida, mais compridinha, com aparência de estiolamento. Enquanto essa, bem mais colorida, mais compacta. E é de fácil propagação também. Como eu comentei com vocês anteriormente, cortou, é uma nova muda. E geralmente dá muitas mudinhas no caule. Eu vou lá mostrar para vocês, já que eu estou falando sobre mudinhas no caule, o vaso que eu cortei todas essas rosetinhas aqui. Como que estão os caulezinhos. Folha também, ela brota muito bem por folha. E aqui está, pessoal. Olha só. Essa cuia é onde estava plantada todas aquelas cabecinhas, que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui ficaram só os caules. Vocês podem perceber que são tudo caules cortados e todos brotaram. Então é de muito fácil propagação. Também está uma cor pálida, porque também está dentro da estufa. Mas agora eu vou deixar ele bem aqui nesse lugar que ele está, para adaptar mais no sol. E esse aqui também é tudo Adria Babalu, porém é tudo de folhinha. Olha só. Deixa eu pegar uma aqui só para vocês verem. Ó, uma folhinha que brotou. Brota muito fácil também por folhinha. Então, esse berçário aqui é tudo só de folhinha. Que eu fui colocando aqui e todos brotaram. Então já tem um arranjo praticamente montadinho, né? É bonitinho, só esperar elas se adaptarem, ficarem mais compactas e coloridas. Vai ficar um baita de um arranjo. Porém, claro, né? Que eu vou usar para estar fazendo mudinhas, para disponibilizar, para estar decapitando novamente. Mas se eu quisesse já deixar assim, já estaria um arranjo formadinho. Então, Adria Babalu vale muito a pena você ter na coleção. É de fácil cultivo. E fica um arranjo maravilhoso. E outra suculenta fofinha que vira colônia é essa, Pérez de la Rosá. E olha só que suculenta mais fofinha. Esse meu vasinho aqui está com alguns buracos. Porque eu deixo no tempo e ele pegou geada e queimou algumas rosetinhas. Então eu cultivo ele. Pegou frio, né? Pega sol, pega chuva. E olha, está bem bonitinho. Só eu tirar algumas rosetinhas daqui, onde está mais amontoadinho. Espalhar por aqui. Logo ele já fecha esse vaso. E olha quando ele está mais estressadinho. Olha ali essa rosetinha. Fica bem vermelhinha a roseta. Bem colorida. Claro que aqui na nossa região, o clima é mais ameno. Não tem regiões aí que é muito, muito quente, que passa de 40 graus. Aí eu não sei se aguentaria cultivar no sol pleno. Talvez precise de um sombrite. Mas aqui, no nosso clima, porque muda muito o cultivo das suculentas de região para região por conta do clima. Então aqui no sul, que é o nosso clima, é bem mais ameno. Não é tão quente. Apesar de tão frio no inverno, algumas suculentas aguentam muito bem. Outras não aguentam o frio por aqui. No sol é tranquilo. Mas no inverno, né? Algumas não aguentam a geada. O caso da Pérez de la Rosai aguenta super bem a geada. Claro, queima algumas rosetinhas, mas não morre. Depois, quando começa a esquentar, ela já vai rebrotando e vai ficando linda assim, ó. Logo, logo, esse arranjo vai estar bem fechadinho, porque eu vou espalhar essas rosetinhas, que estão mais amontoadinhas, por aqui. E vai ficar bem bonito. Claro, é um vaso bem rasinho, ó, gente. Bem rasinho para poder pegar chuva, né? Direto. Porque daí não acumula água, tem drenagem, pouco substrato. Então vai super bem. É uma rosetinha bem fofinha, bem delicada. E é maravilhosa essa suculenta. E aqui temos outra suculenta fofíssima, que forma colônia. Essa aqui já forma colônia automático. Não é como a Adria Babalook, para encher um vaso mais rapidinho. Precisamos fazer várias mudinhas, uma do lado da outra. Essa aqui já não. Essa ela vai, ó, dando rosetinhas assim, ó, por baixo. E ela vai se espalhando e vai aumentando. Tem casos que a gente tem até que tirar algumas rosetinhas pelo meio, porque ela vai se apertando. Tem bastante ácido floral sequinho aqui no meio, que eu andei cortando. Deu muita ácido floral. Cultivo ela no tempo. Sol, chuva e essa suculenta não foi coberta no inverno, tá? Eu não cobri ela, pegou geada. Eu deixei para ver como ela ia reagir. Seja o que Deus quiser, porque também falta de tempo, muita suculenta para cuidar. E eu deixei ela. E ela resistiu super bem. Aqui ela está com aparência desidratada, porque como eu cultivo no tempo, eu não faço rega, tá? Das suculentas no tempo. Só mesmo se eu vejo que está necessitando muito. Então ela desidrata um pouquinho, mas agora ela já pegou chuva essa noite. E ela já vai se hidratar. Lindíssima. Essa é a Echeveria Diminuta. Ela tem uma cor mais azulada. É uma suculenta bem linda. Você tem ela na sua coleção? Conta aí para mim. Lindíssima, né? De fácil cultivo, tá, gente? De muito fácil cultivo. Vaso raso. Para aguentar ficar tomando bastante chuva. E o vaso de barro, então ele seca rapidinho. Outra suculenta fofíssima que vira colônia é essa Euphorbia. Olha só que lindinha. Ela vai saindo essas bolinhas, uma por cima da outra, vai virando esse aglomerado. É de fácil cultivo. Cultivo ela nesse bule, bem furado. A metade dele é drenagem. Fica na chuva, no sol e também pegou geada. E tá aqui, ó. Lindíssimo. De fácil cultivo. Aqui no nosso clima, pelo menos, né? Na nossa região. Considero ela de fácil cultivo. Bem prolífica também. E para fazer muda dela é muito fácil, ó. Qualquer bolinha dessa aqui que você vem aqui, ó, quebra. Olha só. Você quebra ali, já é uma nova mudinha. E aqui onde eu tirei vai saindo mais bolinhas. Já vai tapar esse espaço onde ficou faltando uma bolinha. E essa aqui já é uma nova mudinha. Então é de muito fácil cultivo e bem prolífica. Então ela é de muito fácil cultivo e muito prolífica. Porque tá sempre saindo mudinhas novas. E aqui eu tenho essa lindeza. Gente, essa suculenta é uma das mais lindas que eu acho. Bom, todas a gente acha lindo, né? Mas essa aqui é uma paixão, uma fofura. Ela é lindíssima. Olha só. Cheio de rosetinhas maravilhosas. Fica com as pontinhas bem vermelhinhas. Cultivo ela aqui dentro da estufa. Ela tá saindo floração ali. E olha quanta mudinha aqui. Ela sai mudinhas muito fácil. Por folha, por decapitação também. Você pode fazer mudas. Gente, eu não tenho ela no tempo. Tá? Pra dizer pra vocês que pode ser cultivada no tempo. Mas eu tenho vaso aqui dela. Deixa eu ver onde que tá. Essa aqui é uma cuia, ó. Que é a minha matriz. E eu tenho aqui, ó. Esse outro vasinho de pote 11 aqui. Deixa eu só largar. Algum lugar pra mim largar essa cuia. Pera aí. Pra mim pegar esse aqui. Pra mostrar pra vocês. Eu vou plantar num vasinho. E vou pôr no tempo. Pra mim ver como é o cultivo dele no tempo. Esse é o cédulo clavato. E vai... Em alguns casos vai dando as arvoretinhas. Que é o caso dessa aqui, ó. Que virou arvoretinha. Mas... Essa ali da cuia... Ai, eu ia colocar aqui, mas... Tá bem apertado. Vai quebrar as outras. Pera aí. Mas no caso da cuia... Tá bem compacta. E não ficou com o caule comprido, ó. Não fez o formato de arvoreta. Ainda, né? Ali tem umas mais altinhas. Então se vai deixando, ela vai virando arvoreta. Mas por enquanto, ó. Tá um vaso bem compacto, bem lindo. Olha só. Que arranjo maravilhoso. Então o cédulo clavato. Considero sim de fácil cultivo. A cuia aqui, ó. Ela não é tão profunda, tá? Não é uma cuia tão profunda. Tem drenagem. Substrato bem soltinho. O segredo da suculenta é sempre um substrato bem soltinho, tá bom, gente? Então, como eu comentei, eu vou adaptar esse vasinho aqui de pote 11 no tempo pra ver como vai ser o comportamento dela no tempo. Porque a princípio eu não tenho cultivada no tempo. Só que dentro da estufa... Aí depois eu conto pra vocês se tive sucesso ou não. Eu acredito que na geada não vai aguentar. Ela é bem gordinha, pode queimar com mais facilidade porque acumula mais água, né? Mas agora no verão dá bem pra mim adaptar um vaso no tempo pra ver como vai ser o comportamento dela. Então, cédulo clavato lindíssimo, de fácil cultivo e que vale muito a pena você ter na coleção. Temos essa suculenta aqui também que tá uma bacia bem fechada, ó. Uma cuia super fechadinha. Tá uma colônia formada. Porém, aqui eu plantei as rosetinhas uma do ladinho da outra. Mas sim, ela vai saindo mudinha também. Demora um pouco mais pra formar a colônia. Mas olha que nem aqui, ó. Vai saindo mudinhas e vai se espalhando. Ela é bem parecida com a de minuta, né? E também bem parecida com a Chris Ryan. Mas, gente, eu comprei essa suculenta como super primavera quando eu comprei. E eu vou mantendo ela com essa identificação. Ela é parecida com a Chris Ryan, mas não é igual. Tá? Ela não dá aqueles bracinhos que a Chris Ryan dá. Deixa eu ver se eu acho uma Chris Ryan aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem a diferença. Olha, gente. Essa daqui, ó. É a Chris Ryan. A coloração é um pouco diferente. Eu acho, olhando pessoalmente, eu acho um pouco diferente a coloração. E ela vai saindo todas essas mudinhas. Enquanto essa aqui, ela fica assim, ó. Mais compacta. Não sai esses bracinhos. Sai mudinhas assim do lado, ó. Até tem essa aqui que tá cristata. Tem essa aqui que tá ficando cristata. Essa mudinha aqui. Ó, você tocou o dedo sujo de pegar por baixo dos vasos. E olha. A Chris Ryan é essa. Muito, muito parecida. Porém, essa aqui é a Chris Ryan. E essa aqui eu comprei como Super Primavera. Mas, enfim, gente. Essa aqui é super linda. Eu vendo ela como Super Primavera. Quando eu tiro mudinha dela, eu vendo com essa identificação, tá? Então, quando você vê lá no nosso catálogo, uma mudinha da Super Primavera, ela vai formar a colônia assim, ó. Linda, né? Maravilhosa. Aqui temos outra maravilhosa. Aqui temos outra maravilhosa, porém bem diferentes das que eu mostrei antes, porque tem a roseta bem maior. Olha só. Que linda. Essa aqui é a muda central, que foi a que eu plantei nesse vaso. E essas outras rosetas são mudas que saiu dela. E eu fui deixando e virou essa colônia maravilhosa. Já mostrei ela em outros vídeos. Olha, tá cheinha de aço floral. Até tenho que cortar essas aças florais. E é perfeita essa suculenta pra você ter na coleção. De fácil cultivo. Cultivei já no tempo. Agora eu não lembro se tem alguma no tempo, porque às vezes eu vou tirando pra fazer mudas, pra disponibilizar no catálogo. E acabo tirando do tempo. Acabo tirando do jardim, do quintal, pra fazer muda. Então eu não lembro se eu tenho dela no jardim. Porém, eu tenho esse vaso maravilhoso aqui dentro da estufa. E é de super fácil cultivo. É a Tini Burger. Então vale muito a pena. Se você quer vaso cheio que forma a colônia, a Tini Burger forma a colônia com facilidade. E é lindíssima. Temos outra colônia. Essa aqui, gente, eu já não digo que é de tão fácil cultivo. Porque demora pra se desenvolver. Demorei pra pegar o jeito dela, mas agora ela tá indo. Tá ficando linda. Com esses pelinhos. Essa é a cetosa ciliata. E ela vai formando colônias por conta. Vai saindo mudinhas, uma do ladinho da outra. E vai formando essa colônia linda que tá aqui. Não cultivo no tempo, tá? Cultivo dentro da estufa. Controlo as regas. Molho com a mangueira, tá? Molho por cima. Porém, cultivo dentro da estufa. Acho que no tempo ela não seria uma suculenta que ficaria tão bonita, tá gente? Pode ser que ela fique mais escura. Pode ser que ela mele com mais facilidade. Mas em lugar protegido, ela vai ficar assim, ó. Lindíssima. Cetosa ciliata. E essa lindona aqui, variegata, já mostrei pra vocês. Acho que no vídeo das variegatas, mas olha só. Que linda. Não tem como eu não mostrar novamente. Uma suculenta de fácil cultivo. Tanto a variegata quanto a normal. São de fácil cultivo, tá? Eu cultivo no tempo também. Tem uma latinha da variegata ainda. Lá no jardim, lá em cima, na frente da casa. E ela tá bem bonitinha e passou geada, sim. Só que, porém, lá de cima do jardim eu cobri com TNT. Essa é a prolífica variegata. Olha só. Que fofura. Todas essas mudinhas que vocês estão vendo aqui se sobressaindo do vaso, esses bracinhos, tudo muda nova. Vem com a tesoura, corta, planta no outro vasinho. Você já tem uma outra mudinha. E vai enchendo o vasinho. Ela vai enchendo automático, assim, o vasinho. E se você quiser que enche mais rapidinho, você pode ir plantando uma mudinha do lado da outra. Porém, vai dar manutenção mais rápido, tá? Porque ela cresce bem rapidinho e enche o vaso bem rápido. Então, a prolífica, tanto a normal quanto a variegata, é de fácil cultivo. Vale muito a pena e deixa os arranjos maravilhosos, como esse meu vasinho aqui. E olha aqui na prateleira, né? Na bancada onde ela estava, ó. Só pra vocês verem como é de fácil cultivo. As folhinhas que vão caindo daquelas hastezinhas, olha aqui em cima da bancada, ó. Já com raizinha. Já com mudinha. Estão vendo? É de muito fácil cultivo. Então, ela fica aqui nesse lugar, aqui na bancada, ó. E as folhinhas que estão caindo ali, já estão até brotando. Então, vale muito a pena dar mudinha com muita facilidade, até mesmo por folhinha. E essa lindinha aqui também é uma suculenta mais comum, a Silver Star. Vira colônia também, deixa o vaso cheio. Esse meu aqui, ó, tá com espaço, porque tava cheinho. Não tinha mais espaço de crescer mudinhas, ó. Tá saindo mudinha ali, ó. Então, tava tudo meio apertado. Aqui tem até folhinhas das hastes florais que eu vou soltando aqui. Aí eu desmembrei todas as mudinhas. Plantei um potinho 11 pra disponibilizar no catálogo depois que enraizar, depois que ficar bonita. Porque eu sempre vou fazendo mudinha das minhas suculentes pra estar colocando no catálogo, tá, gente? Então, eu tirei aqui o excesso. Plantei essa muda novamente. Logo, já vai encher, porque vocês viram que já tá saindo mudinha ali. Então, ela enche bem facinho, vira colônia com facilidade e é de fácil cultivo. Também não tenho ela cultivada no tempo, tá? Cultivo essa aqui dentro da estufa. Tirei agora aqui uma haste floral que eu fui passar com o celular gravando a prolífica, acabou quebrando a haste floral e tirei. Mas, geralmente, quando abre assim, ó, começa a abrir, eu já tiro a haste floral. Não deixo muito tempo, não, tá? Então, ela tem mais duas hastes florais que eu vou deixar mais uns dias, esperar abrir mais algumas florzinhas, depois eu já retiro também. Então, essa é a Silver Star de fácil cultivo. E lindinha também, olha só. A pontinha das folhas dela. Parece que tem uns pelinhos, né? É a própria pontinha da folha que é bem compridinha. E fica bem coloridinha a pontinha, fica bem vermelhinha, cor de rosa. Depende também do ambiente que ela está, olha só. E pra encerrar o vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês essa maravilhosa que é a My Allen. Essa suculenta é magnífica. Uma suculenta considerada comum. Não por ser uma suculenta comum, né? Porque nenhuma suculenta é exatamente comum. Cada uma delas tem a sua beleza individual. Cada uma delas tem o seu formato maravilhoso. Maravilhoso. Comum quando a gente fala, quando eu falo aqui pra vocês uma suculenta mais comum, é porque ela é mais fácil de encontrar no mercado, com preço mais acessível. E a gente encontra com mais facilidade, tá? Não que ela seja uma suculenta comum, porque todas tem a sua beleza individual, como eu acabei de falar. Então, a My Allen é mais fácil de você encontrar, com preço mais acessível. Mas é uma suculenta incomunda e linda, né? Olha só, que maravilhosa. Ela é perfeita. Tá num potinho 11, porém é uma das minhas matrizes, é uma das minhas plantas de coleção. Ainda não coloquei num vasinho diferente, né? Tem muita suculenta minha que está ainda em potinho 11 e ela vai se mantendo aqui. Quero plantar ela talvez numa cuia, pra ela encher a cuia. Apesar de que o espaço aqui tá ficando pouco, né? Pra tá plantando suculentos em vasos maiores. Mas ela é linda, né, gente? Eu quero plantar também as mudinhas dela lá no jardim. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos que gostam de plantas. Aqui estão todas as minhas gibifloras pra plantar. Quero ver se eu faço um vídeo plantando junto com vocês. Elas já estão todas com raízes. Quem lembra quando eu fiz a decapitação? Quem segue a gente aqui no canal, com certeza viu o vídeo. Tem aí no canal. Quando eu cortei todas essas lindonas aqui, agora só falta plantar. E é isso. Não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de deixar o seu high par. Que ajuda muito a gente aqui no canal. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. Ah, gente. E não esquece da nossa rifa. A nossa rifa está ainda ativa, tá? Porque o sorteio dela vai ser dia 13 de dezembro. O número é 5 reais e são plantas maravilhosas. São 6 kits com 7 plantas lindíssimas. Vou deixar o link aqui pra vocês dar uma olhadinha nas plantas da nossa rifa. Vale muito a pena e você não vai pagar frete pra ela ir pra sua casa. Então já pensou você pagar 5 reais o número de rifa e ganhar um kit com 7 suculentas maravilhosas? O kit número 1 é só de variegatas. É perfeito. Todos eles são lindos, tá? Mas o kit de variegata, eu estou apaixonada por ele. Vale muito a pena. Dá uma entrada no link só pra você conhecer as plantas. E se te der vontade de adquirir um número por 5 reais, aproveita. Porque já pensou você ganhar? Elas são lindas. E vale muito a pena. E ainda você vai receber na sua casa sem pagar nada de frete. E é isso. Agora, bora, gente. Vamos encerrar esse vídeo. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.